A Ducascopy TV tem o prazer de apresentar os Rum Jacks. Eles visitaram os nossos estúdios para uma entrevista exclusiva após o lançamento do novo álbum. Não deixem de participar dessa nova competição, deixando um comentário criativo no link da entrevista completa para a chance de ganhar um presente personalizado exclusivo da banda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho